Vou mostrar aqui hoje um pé de andu, andu feijão né, que o povo chama. Olha como tá de andu aqui ó, foi eu que plantei esse pé de andu. Olha gente como tá bonito, olha como tá carregadinho de andu, de flor. Olha, olha que maravilha. Aqui no Ceará tem bastante né, desse andu feijão. E é apenas um pé gente aqui ó, que eu plantei. Olha como tá, maravilha, olha. Aí aqui a gente chama andu feijão ó, as bajinhas ó. Mostrar aqui o pé, olha como tá ó, cheio de andu né, maravilha. É muito gostoso esse feijão andu. Olha o pé dele aqui gente ó. E é porque a gente nem é a goa, mas tá lindo, maravilhoso. Olha que lindeza. Maravilhoso mesmo. Espero que vocês gostem desse vídeo hoje aqui. Mostrando o meu pé de feijão andu né. Que tá carregadinho, olha. Olha maravilha ó. Tem algumas pessoas que não conhecem. Aqui na minha, aqui no meu nordeste né, no Ceará tem bastante. Bastante nesse tempo andu. E é maravilhoso. Olha as bajinhas aqui gente, olha como tá. Olha as bajinhas. Mostrar aqui pra vocês gente. Mostrar aqui como é esse feijão andu. Pra vocês verem. Olha que maravilha. Olha. Olha gente, aqui ó. O feijão andu. Aqui ele tá maduro ó gente. Os carocinhos aqui ó. O telefone não tá focando muito. Então esse é o feijão andu. Que tem bastante aqui no Ceará né. Aqui na minha região. Meu nordeste aqui. E esse pé foi eu mesmo que plantei a sementinha gente. A gente planta é quando é o... Tá seca. A bajinha né. Aí a gente... Quando ela tá assim gente. Olha. Seca. Aqui ela já tá no ponto de plantar. Se quiser plantar. Mostrar aqui pra vocês. Olha aqui ele seco. Aqui ó ele seco gente ó. Aqui é o andu, o feijão. Ele aqui já tá no jeito de plantar. Se quiser plantar ó. E é isso gente. Espero que vocês gostem desse vídeo aí. Compartilha aí. Se inscreva aí no nosso canal. Deixa o seu gostei aí. Que Deus venha abençoar poderosamente cada um de vocês nessa manhã. Bom dia pra todo mundo. Que Deus esteja guardando cada um. Em nome de Jesus. Até o próximo vídeo gente. E aí E aí